e salve salve galera salve salve molecada olha nós de volta e trazendo mais um episódio do nosso jogo de supermercado trade live simulator aí pessoal vim fazer umas compras aqui né e achei interessante o que eu vi onde se eu vou fazer um videozinho para mostrar para galera é pessoal como a gente tá falando muito dessa nova atualização tá chegando aí que vai abrir o segundo andar vai trazer novos produtos olha o que a gente encontrou já o jogo de sair uma subversão para que a gente encontrou pelo caminho aqui é a loja nós compramos os produtos né eletrônicos agora tem aqui um caminhão aqui um baú descarregando aqui pessoal olha só as caixas dos produtos que estarão disponíveis na versão 2.2 então a gente entende assim né que tá falando se o pessoal tô chegando aí já descarreguei os produtos em breve será liberado claro como um processo normal né chega nas lojas é feito tem tem que descarregar tem que organizar o estoque depois pôr nas prateleiras para venda né e eu não sei se esse caminhão vai continuar aqui mas eu acredito que não que é só ilustrativo para informar que tá chegando atualização do mesma coisa também pessoas luzes aqui essas luzes só ficavam acesas agora elas ficam ó piscando tá aqui nas lojas na mim no meu supermercado e também é na minha casa então vamos lá para o supermercado levar os nossos produtos tá lá então eu acredito que esse caminhão essa animação tá aqui com certeza não vai ficar é apenas um ilustrativo aí para mostrar cortar por aqui mesmo para mostrar que tá chegando atualização e é bem bacana isso né pessoal fazendo um negócio bem interessante interessante aqui no mercado também já tem opa é tem já tá indo dando opa para aí caminhão dando informações sobre atualização aqui ó já apareceu uma porta com certeza aqui é o segundo andar né aqui é o segundo andar e claro que não vai ter essa porta vai ter que nem a gente mostrou no vídeo até convido você ficou curioso tá passadinha no vídeo onde nós falamos sobre essa atualização é pessoas estão vendo aqui a gente fez algumas alterações né pessoal nós adicionamos mais prateleiras colocamos essa esse freezer gigantesco aqui ó gigantesco aqui ó que tá um pouquinho bugado na parede ali mas depois nós consertamos isso com certeza vamos já consertar isso que ele tá bugado na parede é terrível esse negócio de acertar a os itens aqui no jogo né ele dá ele passa demais ele sobra demais é uma loucura a gente consegue ver um pouquinho mais para trás e passou na parede e não está assim já já ficou melhor assim né ficou melhor assim nós estamos né ficou melhorzinho meio vezes vezes ruim né não ficou legal não gente vamos arrumar de novo cara aí então nosso intuito aqui é mais trazer para vocês essa essa novidade que tá aparecendo no jogo né com certeza muitos dos amigos que jogam já perceberam né aí é legal a gente tá trazendo para você que não tem um aqui no jogo essas informações aí de repente você tá com o interesse de adquirir o jogo já já tem atualizações frequentes né gente frequente frequente vamos ver vamos ver isso não ficou ela por enquanto deixa assim vai por enquanto eu não queria esse espaço aqui eu deixei essa geladeira que eu não não queria o pessoal tá comprando todos os nossos leites e pães já foi quase tudo em caramba a gente conseguir abastecer o mercado 100% teremos que fechar o supermercado gente que o pessoal compra é desesperadamente os produtos aqui só compra mesmo não não perdoa não mais uns salgadinhos aqui é isso aí gente é mais para trazer essa atualização Zinha para vocês eu vou ficar aqui descarregando o nosso caminhão e colocando os nossos produtos nas geladeiras né a gente tá organizando né então desde já eu agradeço a sua presença e convido você não é inscrito no canal inscrever com a gente acionar o sininho acompanhe pessoal os nossos vídeos acompanhe as nossas m3 acompanha as nossas lives beleza gente então fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo ou live aqui no canal Cláudio Gamer Oficial e fui meus queridos